Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast sobre fotografia e vídeo, e hoje temos aqui um convidado que curiosamente é conhecido mais até pela parte de aparecer à frente das câmaras, mas também, e curiosamente, vocês irão perceber, também se dedica um bocado à fotografia, é um lado que não é muito conhecido dele, e é a pessoa que está juntamente connosco, não é Ruben? É verdade. Olá Ruben, esqueci-me de dizer olá. É castigo, já estás castigo. Próximo episódio és tu a ler a biografia do convidado. É verdade. Então cortamos e fazemos um take 2. Não há takes aqui. Não há takes aqui, não há takes. Não temos takes, isto é tudo live. Então, hoje temos o grande prazer de ter o Ivo Canelas, aclamado a ator português, conhecido pela sua versatilidade e carisma, com uma carreira brilhante no teatro, televisão e cinema, e conquista o reconhecimento nacional e internacional. A sua capacidade de se entregar completamente aos personagens e transmitir emoções autênticas tornou-na uma figura notável na indústria do entretenimento em Portugal, contando com alguns prémios na sua vasta carreira. Além do seu talento artístico, o Ivo é um ávido fotógrafo, embora essa faceta seja algo desconhecida do público, e é especialmente sobre isso que vamos falar com ele hoje. Olá Ivo. Olá. Vindo à prova de contactos e obrigado por ter esse nosso convite. Obrigado. Obrigado, meu. Eu que agradeço. Pois é. Isso daqui vamos aqui buscar mostrar um lado do teu que não é tão conhecido, que acho que quem nos ouve, acho que não há ninguém que não tenha ouvido já falar da tua carreira e já tenha visto filmes teus e peças tuas. Inclusive, também já iremos também falar disso. Mas hoje o nosso foco vai ser mais da tua parte fotográfica. Mas, calhar, vamos começar aqui um bocado por perceber coisas engraçadas que nós sabemos a ter as entrevistas tuas antigas, em que é verdade que começaste a trabalhar na Casa de Terror, na Feira Popular de Lisboa? É verdade. É que sim. Olha, que já foi há muitos anos e eu acho que estava, se eu não estou em erro, ah já sei, eu estava no conservatório, portanto estava a estudar, mas depois interrompi ali um ano, desisti e depois tinha que trabalhar em algum lado e na altura começaram a construir na Feira Popular, na antiga Feira Popular de Lisboa, uma casa assombrada. Que era uma coisa, que aquilo era um produto de Espanha, e então começaram a construir a versão portuguesa e eu, através de colegas atores, fui lá fazer o casting e fiquei lá e lá andei há dois anos a pegar assustos, uma experiência formidável, aquilo era muito divertido. Na casa, não tinha animatronics, que era tudo com atores reais. Era tudo com atores e ia andando em grupo, eram grupos de 10, 15 pessoas, ias passando por, basicamente por cenários, onde tinhas as figuras, sei lá, o Frankenstein, o Freddy Krueger, assim as figuras. Icónicas, umas icónicas. Sim, o Spencer Geist, me disse tudo e era um passeio por uma casa assombrada, só com atores a pregarem de sustos e passei a durar para aí 20 minutos, ou isso. Era muito giro. Foi uma experiência muito divertida. Eu cheguei a ter essa experiência, mas como cliente. Foste lá, eu também esperei até como cliente, também gostei muito. E foi uma experiência gira. É, é. É engraçado, ainda é um passeio giro. Ainda era novito, mas ainda deu para ser lá assim entre as pessoas. Pois, aquilo já foi para há uns 20 minutos, espera aí. Então, mas claro, agora que me contamos esta parte, esta história gira, vamos então aqui um bocado ao que realmente nos trouxe aqui hoje esta conversa. Conta-nos como é que a fotografia apareceu na tua vida. Olha, eu lembro-me de, acho que me lembro, lembro da primeira vez que terei uma fotografia com uma máquina Polaroid, que era do meu avô, e lembro-me que andava a brincar com ela e houve um dia que tirei uma fotografia a um castelo qualquer, naquelas viagens de família, e era fim de estar, e eu lembro que tirei a fotografia ao castelo, e quando a fotografia sai, imediatamente, como nas boas velhas Polaroides, eu olho para a fotografia e lembro-me de reparar que havia qualquer coisa que eu não tinha visto quando olhei para o castelo, quando fotografei, que era a luz. A fotografia captou ali um momento de luz e de sombra no castelo que no meu olhar eu não tinha registado. Eu só tinha registado o castelo. e lembro-me que aquilo me surpreendeu e me interessou, mas pronto, foi só de pouca dura, não voltei a pensar no assunto. Depois em mais crescido, mais crescido, mais adolescente, comecei com aquelas máquinas antigas de rolos de 12, 24, instantâneas, 12, 24, comecei a fazer umas espécies de composições em casa, mas de coisas parvas. Pegava na minha guitarra elétrica, pegava num vaso, pegava num póster e fotografava aquelas coisas. E depois ia muito contente de ver o resultado e detestava-se sempre o resultado, não havia lá nada que fosse interessante para mim. Mas entretia-me aquela articulação de objetos e tentava-te durar falso. Depois apareceram aquelas câmaras super 8 de filmar e eu comecei a tentar filmar um bocadinho. Mas fazia-me confusão, cada imagem em movimento, havia qualquer coisa que me escapava, ainda hoje há qualquer coisa que me escapa na imagem em movimento, ali é muito ruído e eu não consigo sintetizar o olhar. E depois, muitos anos mais tarde, e depois fui à vida, e muitos anos mais tarde foi através do Instagram. Estava em Nova Iorque e lembro-me que estava assim, pronto, estava lá na altura, estava a estudar, não, estava a tentar trabalhar e estava assim, tinha pouca rede social, não tinha muitos amigos e estava-me a sentir francamente sozinho. E lembro-me de uma noite de insónia, que eu acho que qualquer, de pegar no telemóvel e instalar no Instagram, só porque sim, sei lá, e de tirar, uma vez mais, muito semelhante àquelas fotografias parvas que eu tirava no quarto, tirar uma fotografia a uma fotografia de um jornal, uma coisa qualquer. E preguei a fotografia online e apareceu um coraçãozinho, aqueles coraçãozinhos do Instagram. Pai, eu percebi o efeito que aquilo teve em mim, no sentido de, eu li por um segundo, senti-me um bocadinho menos sozinho. A verdadeira armadilha do Instagram é esta, não é? Não é um acidente estar lá um coração vermelho e não estar lá uma banana, não é? Portanto, e a partir daqui, em Nova Iorque, comecei com, normalmente compro telenovel em segunda mão, e comecei com os iPhones, que já têm, mesmo os em segunda mão, mesmo os três e os quatro, aquilo já dava para qualquer coisa, comecei a preencher um bocadinho essa minha sensação de vazio e de alguma solidão com a fotografia. E comecei a aproveitar essa solidão para desenvolver o meu olhar para fora. É muito curioso, desculpa, porque sendo que a fotografia só por si é um ato solitário, como é que preenches-te isso dessa forma? Ou seja, eu acho que é, encontramos aí, no sentido em que essa minha solidão permitia-me observar, como eu não conseguia estar dentro, nem me sentia dentro, nem estava dentro de nada, estava sempre de fora, e de fora é um bom sítio para fotografar também. E então comecei a fotografar tudo e mais alguma coisa que me chamasse a atenção. E curiosamente ligo aquelas coisas parvas e desinteressantes e esquisitas que eu fotografava em Miúdo do Quarto, juntas eu gosto, me interessa-me fotografar coisas que me chamam a atenção, normalmente são coisas raramente bonitas, são as coisas que me interessam, são as coisas feias, estragadas, partidas, imperfeitas. E depois comecei daí dos objetos, comecei a passar para objetos maiores, coisas mais arquitetónicas, e reparei que em Nova Iorque ninguém, como toda a gente tira fotografias, em Nova Iorque as pessoas simplesmente passam à frente das câmeras, então se a Marimbares alguém está a tirar alguma fotografia. E comecei a ficar com muitas fotografias com pessoas a passar à frente dos objetos, ou dos objetos, ou do edifício, ou o que fosse. E comecei a achar isso muito mais interessante do que só registar os objetos. E a partir daí comecei a interessar-me mais pelas pessoas e comecei também a fotografar muito caras e caras e caras e caras. Mas começou por aí, começou lá, começou por um momento de transgressão e de solírio. Ou seja, serviu quase como uma nova linguagem para a expressão tua, não é? Sim, sim, e para transformar uma energia que não era muito positiva, comecei a canalizar, quer dizer, as árvores em geral têm essa maravilha, não é? Quer dizer, um gajo, de uma forma não linear, tu acabas por dizer aquilo que estás a sentir de uma forma não linear. Sim. Reconheço que há alguma, às vezes há alguma tristeza nas fotografias, mas por isso também me interessa. E o preto e branco, pronto, o preto e branco, aí não sei bem dizer sequer porquê, se calhar porque é mais fácil de sintetizar, é mais simples, é mais minimalista, interessa-me sempre mais do que a cor. Porque a cor que me interessa é a cor, são aquelas cores um bocadinho quase associadas à psicose, que é os vermelhos, os verdes, os azuis e os amarelos completamente saturados para lá do que é real. Um bocadinho como a cor da TVI ou a cor da CNN, em vez da cor da RTP1, em vez daquela que tem uma polícia de cores muito mais neutra. Sim. Mas tu, por exemplo, quando vais fotografar na rua, tens algum tipo de expressão ou determinado tipo de cenas que lá atrás, na tua cabeça, tu sabes que eu preciso mesmo de fotografar isto. Há ali, tens ali alguns impulsos. São os teus triggers. São os teus triggers. Sim, sim, sim. Faz um bocadinho mais de mente aberta. As duas coisas. Às vezes eu gosto de estar sentado num café que tenha um ângulo fixe para a rua e que me permita ver as pessoas, se elas repararem muito em mim. Isso cada vez mais, as pessoas cada vez menos se reparam no que quer que seja, quanto mais em nós com uma câmera. Ninguém acredita que uma pessoa com uma câmera está realmente a ter a fotografia. estamos tão centrados em nós próprios, que só acreditamos que as fotografias vêm dos telemóveis. Sinto que há uma liberdade cada vez maior em tirar fotografias com câmeras. Eu adoro multidões. Adoro sítios onde haja muita quantidade de gente ao monte, porque isso permite-me... Eu nem sempre vejo a fotografia no momento. Eu muitas vezes vejo... Normalmente vejo um quadro muito grande, cheio de coisas a acontecerem, que são todas as possibilidades de acontecimentos, sobretudo as possibilidades de fotografias, e depois em casa trabalho muito o enquadramento. O meu enquadramento não é muitas vezes no momento, é à posteriori, é quase como uma espécie de rede de pesca grande e depois eu vou lá à procura daquilo que me interessa mesmo. E às vezes encontro coisas que não tinha visto. não é algo que seja invulgar nas fotografias que eu escolho. Ou seja, deixas o teu impulso fazer o disparo e pensas depois. Sim, se eu gostar da luz e sentir que há... Ou seja, tu pões-te à porta à entrada de um metro, vai para uma manifestação, um elevador apertado, as probabilidades de acontecerem coisas interessantes com mais de dois objetos juntos, são imensas. E eu gosto muito disso. Mas isso vem também do teatro e de ter treino em espacialização, em sentir o que é que está a acontecer em cada sítio deste palco, qual é que será o sítio mais interessante neste palco, e ter uma noção visual do todo. Portanto, e por isso gosto de muitos elementos ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. E achas que essa influência que tens do teatro, na parte da fotografia, é uma coisa direta ou foi algo que começou a ser quase intuitivo para ti, ou então até mesmo o inverso? Ou seja, se a fotografia também te começou a ensinar ao longo do tempo coisas que tu pudesses passar, por exemplo, também para a tua arte de representação? As duas coisas. Eu acho que é intuitivo essa noção de espaço, é intuitiva, e vem do teatro e de trabalhar com grupos grandes de pessoas, e era muito o trabalho que fazia com os Artistas Unidos e com o João Fiedeiro, que também é bailarino e coreógrafo, e há ali uma noção que me abriu muito... Mas repara, até a Playstation e os jogos em três dimensões, eu lembro dos primeiros jogos a 3D, em 360, em que o boneco volta para trás e fez a câmara que vê para trás, abriu uma consciência também para o que está atrás de mim, ou seja, a fotografia, tudo pode vir de qualquer lado. Mas também aquilo... Exatamente. Mas também aquilo tu disseste em relação... Há muitas coisas que eu registro que são representações não lineares de emoções. E há muito do meu trabalho que também passa por ver fotografias de pessoas, e há pessoas que tu ao veres uma determinada fotografia, uma determinada expressão, expressão, é um ponto de partida, para mim, formidável de construir um personagem. Eu lembro-me disto que começou a acontecer há muitos anos atrás, já não sei o que que era. Era um espetáculo, por acaso dos Artistas Unidos, o Navio dos Negros, em que eu lembro-me de ver uma fotografia. Tinha ali uma cena muito complicada, que me custava muito a fazer, e não sei se ela ver, mas cheguei a fazer muito bem. Mas havia ali um momento em que o personagem recebia uma notícia muito surpreendente e muito violenta, e provavelmente fatal. E eu lembro-me que encontrei o que eu sentia, isto é tudo muito subjetivo, sentia que fosse essa emoção na imagem de um toureiro, uma fotografia absolutamente fascinante, de um toureiro acabado de ser espetado pelos cornes de um touro, e que está ainda a ser assim, acabou de ser espetado e o fotógrafo apanhou-lhe a cara, a fotógrafo foi-lhe a cara neste momento. A cara do toureiro, um misto de surpresa, dor profunda, até uma espécie de, e um piquinho de desdém, isto não me está a acontecer, eu não aceito que isto me esteja a acontecer. Era uma imagem tão específica que me ajudou muito àquele momento, portanto sim, uma coisa influencia a outra, e funciona nos dois sentidos. Aliás, tu chegaste a ter uma personagem que era um toureiro. Cheguei a ter, não, fazer um filme não era uma comédia, da altura eu vestia-se, vestia-se para dar o alá para fazer os assaltos. Mas fiz um filme no Brasil, que era o Estrada 47, se não estou em erro, em que o meu personagem era um fotógrafo, e foi a primeira vez em que eu tive, e aí isso foi um momento decisivo no meu prazer em fotografar, em que o personagem era fotógrafo, e eu tinha uma daquelas câmeras antigas, daquelas de olhar de cima para baixo, em que a imagem foi invertida, e só que era uma câmera histórica, e eu não podia ensaiar com ela. Então comecei a ensaiar com uma câmera, uma Canon, qualquer, automática, e ensaiei tudo com essa Canon. E só que, a Canon não era fixe, e eu também não tinha bem ali noção de luz, mas, e aí comecei a trabalhar as fotografias muito em casa, a dar-lhes uma patine, como se fossem, como é que é, nunca sei dizer a palavra, dagriótipos, sabes? Sim, 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 sim. Obrigado. Aquela cor amarelada, aquilo que ficasse entre o cor de chumbo, ferrugem, e então, e punha aquele efeito muito piroso, daquela bola, onde os cantos estavam todos esborratados, como tu vês nas fotografias antigas. Sim, sim, sim. Mas isso permitiu-me uma coisa incrível, que foi estar a fotografar atores em personagem, de dentro da cena, em que eles olham para ti, porque tu também és um personagem, portanto, eu não sou um fotógrafo ali que não existe. Eles estão a olhar para mim, estão a contracenar comigo, e eu estou a fotografá-los ao mesmo tempo. É real. E isso, rapaz, é super real, e deu-me uma vontade muito grande, e esse é, em última análise, o meu maior prazer, e onde eu sinto-me e o meu coração a disparar, com um misto de medo e vergonha, que é quando tu estás a fotografar na rua, e a câmara cruza-se com os olhos de quem está a ser fotografado, e esse momento em que és apanhado a fotografar, e tu vês imensa gente em Nova Iorque com lentes do que era aças, daquelas teleobjetivas em que tu apanhas o sorriso da pessoa a 500 metros de distância, e ninguém te vê. Mas aí, és para a parásia, e aí eu acho que é um bocadinho, pronto, é interessante, mas não me dá essa adrenalina, porque a adrenalina estás alguém a 3 metros, e a pessoa vê-te a fotografar, e tu estás a vê-lo, porque também podias estar a fotografar em contraluz, e eu gosto muito disso, de fotografar em contraluz e não ver caras de ninguém, mas gosto tanto, e dá-me assim, arrepia-me mesmo, dá-me assustar um bocadinho, quando a malta olha e... Dá-me mesmo adrenalina. Dá-me mesmo adrenalina, e é. Eu estou a ouvir o Ivo, parece que estou a ouvir outro fotógrafo de rua a falar. Sim, também estava pensando nisso, não é? É mesmo, já percebi que caiu um lado muito de fotógrafo de rua, e não... Sim, gosto imenso, gosto imenso, gosto imenso. Acá estávamos a falar de outros autores, e tu tens algumas referências fotográficas, alguém que te inspirou, ou que ainda... A minha cultura fotográfica é muito, é muito fraca, é muito fraca, sou muito ignorante, e sei os nomes de muito pouca gente. Assim, a última pessoa que me fascinou foi aquela senhora, aquela babysitter americana que descobriram os pobres dela. Vivian Myers. Ah pá, fiquei maluco, porque fiquei maluco, fiquei maluco com aquilo. Fiquei maluco com aquilo por tudo que aquilo representa, especialmente à época. O trabalho delas é absolutamente, extraordinariamente fascinante. Fotografo uma América que já não existe, existe, pelo ponto de vista de uma mulher que é praticamente invisível, uma vez necessita que ninguém sabe quem é, que ninguém devia ligar ao olhar. É tal coisa de quando estás fora do jogo, podes fotografar o jogo de uma forma diferente, até mais íntima, porque ninguém te reconhece, ninguém te dá valor nenhum, e isso torna-te a uma forma invisível, isso é muito útil como fotógrafo. Essa invisibilidade é muito útil. Portanto, bem que a senhora Vivian Myers, não é? Fiquei fascinado com ela. E depois, agora há pouco tempo, estava a ver um fotógrafo de guerra, que não sei o nome, um tipo, pá, também interessantíssimo. Ah, quer dizer que tens a razão. Teve a dar um documentário agora, deu à pouco tempo de televisão. Exato. E opa, vi esse documentário. Sim, fiquei maluco o gajo, pá. Fiquei maluco. É um trabalho brutal, é um dos meus favoritos. Fogo, pá, que coisa incrível. Acho que tens hipótese no próximo ano de o conhecer, tanto de quando sabemos, eu acho que ele vai voltar a ser, agora vai ser júri no Prémio da Estação de Imagem, agora no próximo ano. Ele teve este ano e teve cara, este ano, sim. Da época sempre tivemos a sorte de lá poder estar com ele. Uau! E ele é tudo aquilo que tu vês. É tudo aquilo que tu vês. Ele, às pôr, não vai ser também o elemento que tu júri vai adaptar outra vez. Pai, comoveu-me imenso o gajo. À altura, quando me perguntam, então, e como é que é? Família? Dizem aquilo, gajo, não. Eu tomei uma opção. Sim, sim. E não posso. E vê-se que aquela opção me custou, olha. Se for explorar o trabalho dele, eu tenho um trabalho de fogo e coisas, pá, incríveis. E é isso, é isso. Inferno. Ele tem um livro chamado Inferno, que é... Aí acho que há realmente qualquer coisa que é extraordinário, pronto, nessa malta. Aí, pronto, tenho fascínio já do virtuosismo, da combinação entre a ausência de condições das circunstâncias à volta, o virtuosismo da capacidade de tu, no meio daquela tensão, perigo de vida, conseguires fazer um foco e tomares uma decisão. Ah pá, é absolutamente... É mágico. Para mim é mágico. E ali também tem que estar muito atento ao ambiente, não é? Aos tais de 306 graus. Claro, claro. Claro, claro. Uma coisa brutal. Essa adrenalina vir também do próprio risco e do risco de vida. E depois, às vezes eu penso muito nisso, quer dizer... Pronto. Eu não sei se teria essa capacidade. Sei lá. Eu há momentos em que... Apetece-me tirar a fotografia, às vezes pergunto-me se estou a ser vampiro e se deveria estar a tirar a fotografia ou se estou a ser vampiro e que sei lá... Como me interessam muito coisas... Pronto. Muito... A pobreza. Há qualquer coisa que me interessa ali. Há qualquer coisa, não. Há coisa muito concreta que me interessa. Eu sei o que é que é. Há ali uma pessoa que tem uma vida, mas que... Também há um fotógrafo que eu descobri no Instagram, aquele gajo que só fotografa malta vagabundos e em grandessíssimos planos, só as caras de gajos, com as caras todas carcomidas, todas destruídas, só que ele tem... Exatamente, exatamente. Adoro. Só que depois o gajo tem uma coisa que eu não tenho, que é, ele tem a capacidade, ou pelo menos dos textos que eu leio dele, tem a capacidade de interagir com essa pessoa. Sim. E não ser vampírico. Portanto, aquilo passa a ser uma homenagem e não uma pessoa fascinada pelo exotismo da miséria, está a ver? Sim. Mas acho que isso é conseguido através da interação que ele faz e do ficar ali uma hora ou duas a falar com aquela pessoa. Eu, às vezes, não consigo dar esse salto. E eu não consigo dar esse salto. Há montes de coisas que eu ou não fotografo ou não publico, porque sinto... que eu próprio acho que são vampíricas. Acho que estávamos um bocado a filtrar um bocado o espaço privado da pessoa. Acho. E acho que isso aí tinha alguma... já tinha algum pudor a dar altura. E ainda era também fazer aqui um remando a uma coisa que disseste há bocadinho, não é? Daquele papel que tiveste como fotógrafo. Hum. Tu nunca sentiste a tentação de fazer fotos de bastidores das peças dos filmes onde entraste? Ou até mesmo fazer retratos dos teus colegas de publicação? Tipo Chef Bridges. Tipo Chef Bridges, exatamente. Olha, faço muito e faço cada vez mais. Mas publicas ou não gostamos de publicar tanto? Sim, sim. Olha, agora no Instagram estão lá os seus retratos. É tudo da equipa. É tudo da equipa. Porque aí não gosto de fotografar os atores em personagens por limitações de publicação. Ou seja, porque depois não posso publicar ou porque só poderia publicar mais tarde. Eu aí acabo por... E também há um lado que isto requer muito... rouba muita energia e depois tira-me o foco. Portanto, o foco do que eu estou a fazer que é representar. Portanto, são mais fotografias de telemóvel quando lá estou. E mesmo se o telemóvel é raro, eu ligo-a-lo durante o tempo também não tê-lo. Mas ontem, porque tinha um dia mais leve, ontem à noite eu ia filmar, tinha um dia mais leve e tinha... estava a usar uma daquelas malas antigas, daquelas mariconeras que se usavam muito nos anos 80 e cabia lá a máquina fotográfica. E eu, pronto, olha, andei ali um bocado com ela e como é um dia leve para mim, uma noite leve para mim, permitiu-me tirar algumas fotografias à equipa que é fixe. E gosto imenso de fotografar os figurantes. porque isso aprendi naquele filme do Wim Wendersen, As Asas dos Desejos, em que ele dizia que os figurantes eram as pessoas invisíveis e que estavam lá, que ninguém os via e estavam só ali à espera aos montes. E realmente, eu também já fiz figuração, sei muito bem o que é que isso é. E há uma disponibilidade, quer dizer, o facto de seres ator e as pessoas reconhecerem-te durante o projeto também te dá uma maior acessibilidade às pessoas. E nós todos queremos ser vistos, quer dizer, nós todos queremos ser vistos por alguns minutos, por alguns segundos, quer dizer, que as pessoas reparem em nós. faz-nos sentir também menos sozinhos e que pertencemos a algum lado. Então eu sinto que há ali uma relação simbiótica na fotografia da figuração, porque aí sim sou capaz de dar dois, três dedos de conversa e sinto que a pessoa também fica... Olha que fixe, estive aqui a falar não sei com quem, com o ator, whatever, e eu sinto que consigo aproximar-me e tirar fotografias que eu gosto. Achas que é um quebra-gelo? Acho, 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 sem dúvida, acho que é um quebra-gelo. E acho que é... é mais do quebra-gelo, é uma espécie... é mesmo coisa de... Há que fixe, falaram comigo. Ok. Deixar de ser invisível. Exatamente. Há que fixe, repararam em mim. Repararam em mim. E acho que é muito fixe. E costumas, por acaso, visualizar fotografias dos teus espetáculos para teres uma melhor percepção da tua imagem, da linguagem corporal que a tua personagem transmite, ou não tens esse hábito? Não. Não. Para o bem ou para o mal, tento ter o mínimo noção possível... Pelo menos neste... Até aqui, talvez também repensar isso um bocado, tento ter a menor noção possível visual externa. É algo que, para mim, nunca funcionou muito bem. Dá-me uma hiper-consciência que eu não sei se é a consciência mais aproximada da experiência humana. Ou seja, claro que a roupa determina muito aquilo que nós queremos para se passar para fora como indivíduos. Eu visto-me assim porque quero pertencer a determinada tribo, ou não quero pertencer a tribo nenhuma, mas quero é um statement. Mas depois é esta coisa... Deixa-me pôr isto de outra maneira. Como, infelizmente, os nossos processos de criação são curtos, ou muito curtos, e quando digo curto, digo um mês, dois meses, é raro chegando aos três meses, antes de filmar o que quer que seja, ou fazer o que quer que seja, eu acho que eu prefiro não ter uma noção total de tudo do que ficar a meio dessa noção, do que ficar pela rama de uma certa noção visual, porque isso depois eu vou achar que acho que se eu fizer isto parece aquilo, se eu parecer aquilo parece... E acho que depois fica tudo muito pela rama. Talvez utilizasse isso mais se tivesse um ano de preparação para um projeto. Então aí podia... Justificaria. Justificaria e talvez conseguisse ir mais fundo e não ficava pela rama e pudesse ser útil. E se for, por exemplo, numa situação de, por exemplo, trazeres uma peça de fora para cá, e tens o hábito de ver essas imagens ou simplesmente de veres a peça e conheceres o... Todas as coisas que eu fiz ou que faço que já tenham sido feitas por outros, opa, se forem coisas muito emblemáticas em que ainda esteja muito marcado o trabalho do outro ator, provavelmente prefiro não fazer, porque acho que é um combate quase inglório. E se... E se... Depois de ter feito... Vou ver tudo. Tudo o que os outros fizeram. Mas sinto que é um bocadinho batota. Não é a questão da batota. É, sei lá... É... Bom, é também batota, porque... Eu já tive uma vez... Uma vez fiz um espetáculo de teatro em que um colega meu, Albano Gerónimo, também fez pouco tempo depois de mim. E eu tive o privilégio de ir vê-lo depois de ter acabado a carreira do espetáculo. Fui ver o espetáculo, o mesmo texto, feito por outra encenação, com ele como ator, a fazer o mesmo personagem que eu fazia. Eu nunca tinha tido essa experiência de tão perto ver outra pessoa fazer o mesmo texto que eu tinha feito e tinha acabado de fazer. e é fascinante de ver como algumas... Mesmo com encenações e encenadores diferentes, colegas diferentes, como algumas ideias são exatamente iguais. Outras, completamente diferentes. Umas, as completamente iguais, eu fiquei parvo de... Opa, mas isto que coisa? Mas... Será que chegámos ambos à mesma ideia? Ou será que a única ideia a chegar é esta? Ou será que esta é a mais provável, a mais correta? E, de repente, isto acontece quando tu... Sei lá, estive a fazer agora há pouco tempo do Bergman. Estivemos a fazer do Bergman, agora estou com uma branca estúpida. A série que também estava também estava no HBO, maravilhosa. Já me vou lembrar. Bom, e... E o quê? Ah, e então, essa série que me era dos anos 70 e agora saiu a versão do ano de 2000 e tal e nós fomos fazer dois espetáculos de teatro. Pai, eu só vi isto tudo depois. Ou Sins From a Marriage? Obrigado. As cenas do Bergman, exatamente. Porque, às vezes, há ideias que são só aquelas. E eu acho que é tão importante para um ator descobri-las sozinho ou pelo menos achar que as descobriu sozinho. Sim. Porque, porque quando tu de repente vê, às vezes, por exemplo, quando um rei-las ou um ensinador tem uma ideia muito concreta sobre o que é que quer, é muito fácil mandar fazer uma coisa específica. é muito difícil sugerir ou manipular ou induzir. Induzir é a palavra mais correta. Induzir alguém a fazer uma coisa sem lhe dizer exatamente que coisa é que é. Porque, se tu me dizes, apá, Ivo, dá três saltos. Eu fogo. Se calhar, três saltos é a única coisa a dar neste momento. Mas só o facto de que tu me teres dito para eu fazer isso, eu vou tentar 30 por uma linha, dar 4, dar 2, dar 1, não dar nenhum, criar uma alternativa. E vou sofrer o rosto porque se calhar não há alternativa. E então, este tipo de descobertas é muito importante serem feitas sozinhas, por nós próprios. Ok. Ok. Curioso. Vou tentar criar aqui uma expressão que tu falaste há bocadinho da questão dos retratos. A uma certa altura na entrevista tua antiga falaste de uma expressão muito peculiar que era a boca é o espelho da alma. Sobre como a boca carrega todos os nãos que devemos dizer ao longo da vida. isto para chegar a um ponto que é relativo às máscaras que todos usamos no nosso dia-a-dia. É essa a barreira que tentas também ultrapassar quando decides fazer retratos? Eu gosto muito, às vezes, eu gosto muito de ver as pessoas a sorrir, obviamente, acho que todos gostamos de ver pessoas a sorrir. É sempre muito agradável ver pessoas, fotografar pessoas a sorrir, apanhar esse momento, essa explosão. Eu ontem tinha uma série de fotografias de Platô, da Perxista, pá, e tenho uma fotografia dela com a boca toda torta, fazer 30 coisas com a boca inconscientes. Eu gosto muito dessas faturas, gosto muito dessas fotografias, mas também guardo-as normalmente, mas coíbo-me de as publicar, porque normalmente as pessoas não gostam de isso. Mas já o que tu falaste, tu gostas de fotografar é o lado oposto do que é considerado o ideal, o bonito, o perfeito. Sim, gosto muito disso, gosto muito e depois gosto muito de ir exagerar os contrastes todos no preto e branco e aquilo e ficando cadeiras melhor. Às vezes, às vezes, a fotografia fica quase monstruosa e eu ligo ao meu amigo ou à minha amiga e digo, olha, isto aqui já não és tua, isto aqui já é outra coisa qualquer, que já não és tu isso. Às vezes, até nem tago a pessoa, se a pessoa não se sentir confortável, nem eu tago porque eu percebo, porque eu percebo que possa causar algum desconforto. Eu percebo isso, mas por exemplo, a minha avó. A minha avó morreu o ano passado com quase 101 anos. Eu passava, não havia dia nenhum que eu não a futura faça e o que me interessava na cara dela e eu lembro-me sempre dela ao espelho a dizer, ai meu Deus, ai filho, estou tão velha, estou tão velha. E eu tinha realmente um particular fascínio pelo tempo destrutivo pelas caras, quer dizer, as caras todas arrugadas. Sim, acho que é algo que é absolutamente a marca do tempo. É paz, acho que é assim, é o que nos faz humanos e conta uma história muito profunda das nossas vidas, não é? Uma história que, pronto, que vai sempre indo em direção ao mesmo sítio que é a morte e nós passamos o tempo todo até fugir dela e nunca lhe escapamos, não é? Sim, isso é impossível. Até agora, pelo menos até agora. Até agora, até agora, já está, já está, já está, Mas me interessa muito esse momento em vida onde já estamos também muito perto desse outro lado. Adoro fotografar, malta no ginásio, a levantar pesos, adoro, 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 adoro. Acho que há uma analogia da procura da eternidade ou da interna juventude. Gosto de ver aquelas caras todas a machucar, gosto de ver o esforço, gosto muito de ver o esforço e a alguma, a beleza da faiura, do esforço, da deformação da cara em esforço. Acho maravilhoso, todos inchados, as coisas todas inchadas, com os dentes todos martelados. Acho aquilo tudo muito interessante. Gosto muito, portanto tenho fascina também por violência, por exemplo, quer dizer, ver aquelas coisas, aquela porrada de rua, estás a ver, em que tu consegues... Fight Club. Sim, pá, essa coisa desse, por um lado ali, a vitalidade do corpo humano, por outro lado, ali o descontrolo, provavelmente associado à vida e depois aquelas emoções completamente primitivas, espelhadas na cara. Acho fascinante, mas eu não tenho que abogar o técnico para futurafar essa velocidade. Eu gosto muito de futurafar à noite, vejo-me aflito, perco-as quase todas e não consigo, não tenho técnica suficiente para apanhar velocidade à noite, coisas rápidas. É algo que gostavas de ter ou gostas como estás assim? Olha, não sei bem dizer, eu tenho muito pouca técnica, é tudo muito instinto, eu futurar foi manual, em tentativa e erro, é muito tentativa e erro, eu sei a luz que me interessa quando a reconheço e quando a reconheço está marcada, pronto, e fica ali aquelas, eu gosto muito da luz do final do dia ou da luz da manhã, aquelas happy hours, as sombras longas, adoro, gosto muito disso e o preto e branco defende-me também muito para alguma maneira, obviamente, porque depois os contrastes e tal, visualmente fica sempre, pode ficar sempre interessante, mas não sinto o impulso de lugar a sombras. Não é o que tu queres. Eu gosto de, eu tenho uma Canon, uma G7, uma, não sei como é que se chama, mas a lente não sai, tem um visual, só tenho pena de não ter o viewfinder, tem um ecrã grande, pronto, imita ao telemóvel, foi de que eu comecei, eu gosto de ter essa visão boa no ecrã, de perceber o que é que o quadro é. Mas não gosto de câmaras depois já maiores do que isto, retira-me aquilo que eu quero, que é o mais levezinho. Então, e como é que alguém que gosta da imperfeição e das lutas de rua, como é que vai encontrar aquela beleza e aquela paz que existe no mergulho? Sabes que eu tinha um professor de yoga, sabes que eu tinha um professor de yoga, fantástico, e eu achava que os professores de yoga eram professores de yoga porque eram muito pacíficos e tranquilos. E é o oposto. O que a vida me tem ensinado é que normalmente nós vamos procurar aquilo que nos falta. Ou seja, eu tinha um primo que tinha asma quando era miúdo. O gajo nadou tanto que chegou aos 20 anos e tinha o cabedal maior da família. Este professor de yoga era tão estressado que teve que se tornar um professor de yoga por necessidade e usar yoga como um equilíbrio e a mesma coisa para o mergulho. O mergulho põe-me em contacto com... É o teu partizeno. É, cala-me que é uma coisa que é bom. Cala-me a mim e cala-me a toda a gente. Ninguém pode falar o que acho que é uma coisa ótima. E quando temos que comunicar tem que ser por gestos. Os gestos têm que ser muito claros e muito sucintos. Não há... Não dá para fazer parênteses e rodriguinhos. E a mim põe-me em contacto com coisas que têm a ver com... Ou que eu identifico também com a representação. Põe-me em contacto e com as minhas próprias... Com a expressão, se calhar. Então, a relação com o pânico, com a ansiedade, com o erro, com a expectativa, com o querer controlar as coisas... A primeira vez que eu... Quando fiz o exame do Open Waters, que é a primeira licença, opa, vais a 12 metros, que agora em retrospectiva não é nada. E eu lá fui a 12 metros, opa, eu lá cheguei a 12 metros e vi toda a gente num circulozinho dos joelhos no chão a fazer os exercícios manguitos para vocês e eu quero sair já. Quero sair já. E assim foi. Saí logo. Um instrutor impecável, veio comigo cá para cima e eu cheguei cá e me lembro de pensar, olha, pronto, encontrei um desporto que eu acho que não vou conseguir fazer porque disparou completamente as minhas ansiedades todas. E pronto, e uma vez mais, como normalmente a gente faz ao longo da vida, tu dizes fogo, espera lá. E então, olhei, voltei a pôr a máscara e enfiei a máscara dentro de água e fiquei a ser olhada com calma e a pensar como aquilo era bonito. respirei fundo e fui para lá outra vez. Agora, a possibilidade de medo e de pânico está lá sempre presente. E o que é interessante é, não é tu acabares com ela, mas é aprenderes a viver com ela. Sim. E é isso que eu encontro lá em baixo. É a possibilidade, depois está, há coisas muito giras que é, tu treinas os códigos todos, os símbolos todos, os sinais todos, verificas o teu material 228 vezes, tens tudo, não te podes esquecer de nada, está tudo bem montado. E depois, atiras-te. E, e quando te atiras, estás dependente do trabalho que tu fizeste. Já não podes fazê-lo mais. Isso também me interessa muito isso, uma espécie de pré-preparação e depois vai. Agora, vai. e uma noção interessante também de confiar-se no teu buddy, com quem tu mergulhas, que é ele que te vai safar. Se fica essa tua garrafa para uma razão falhar, é ele que te vai safar. E esta, esta coisa de nos pormos nas mãos uns dos outros é um exercício que eu me interessa porque, porque custa, porque custa, não é? Confiar, nem sempre é fácil e acho que ali treina-se assim umas coisas que eu acho interessantes. E gosto muito de fotografar debaixo d'água. Aí o fotografo com uma... Já, já, já. Fotografo com uma GoPro opá, e uma vez mais preto e branco, quero lá saber dos peixinhos, não me interessam os peixinhos para nada, para isso vou ao Google que estão lá fotografias melhores do que alguma vez eu tirarei, mas interessa-me, e aí voltamos ao começo da conversa, que é, interessa-me a composição dos vários corpos dentro d'água e ali em completa contra-luz ou silhuetas apenas. Normalmente a visibilidade aqui em Sesimbra é fraca, portanto, deve ter visibilidade para 5, 6 metros no máximo. Num dia bom, tens para aí 20 metros e aí é mágico, porque consegues ver os grupos todos a mergulhar ao mesmo tempo. E só há dois grandes momentos até agora que eu descobri para a Futura Far e são os momentos menos, em que estás menos disponível para a Futura Far que é quando mergulhas e desces e quando preparas-te para sair. Onde as regras dizem que convém guardar-se a câmara porque pode acontecer uma bocaria qualquer, portanto tens técnicas mais disponíveis, mas tens ali um momento que é um momento em que tens que fazer a descompressão em que ficas 3 minutos a 5 metros parado, flutuar e tens que ficar ali 3 minutos parado. E eu aí, se não há corrente, gosto imenso porque estamos todos ali à volta da corda, se houver corda, normalmente há, e gosto imenso desse momento porque estás a 5 metros de profundidade, 5, 6, 7, se o dia estiver bom cá em cima, a luz é até onde ela vai, até aos 3, 4 metros. E aí já não é só silhueta, é qualquer coisa que é muito bonito. E agora, ultimamente, ando obcecado com aquela corda, com as imagens que aquela corda proporciona. Aquela corda é assim uma coisa muito mítica debaixo d'água porque tu, quando desces, desces para aquela corda, é a ligação. É o cordão do local. É, é muito. E quando voltas no teu passeio, tens que encontrar o raspar-te da corda. Porque se não encontrar o raspar-te da corda, tens que passar a boia e depois podes sair não sabes onde. Aquela corda tem qualquer coisa que eu acho muito interessante. Temos todos um enorme carinho para aquela corda. Nós precisávamos ter uma corda dessas na tua corda. E agora está, agora está. Achas que podemos contar com uma nova exposição fotográfica agora? Olha, agora estou aí a desenvolver um projeto com uma, mas deve estar tudo muito no ar. Uma artista plástica lançou o desafio de, ela gosta de desenhar retratos e então pediu-me se eu lhe mandava não sei quantos retratos para ela desenhá-los. E ela depois voou um bocadinho a partir da raiz e queria, e tem o seu próprio imaginário e cabe por ser, ela queria imagens novas. Portanto, será algo por aí provavelmente nesse campo. É algo um bocadinho diferente da tua exposição de Loures? Essa exposição de Loures foi uma daquelas sortes que a minha vida às vezes me proporciona. Foi a Coral de Cimenta das Galerias de Loures que seguia-me no Instagram e desafiou-me a apresentar algumas fotografias. A dificuldade foi que eu tinha, havia feito um péssimo armazenamento das fotografias mais antigas. Estavam em formatos todos mal feitos, com os DPI's todos mínimos e então foi muito interessante ter que criar uma, acho que escolhemos 20 ou 30, e o critério foi quais é que dá para ampliar. E dentro dessa enorme limitação, porque ela cria quadras grandes, os quadras ficaram com quase 2 metros, 2 por 1 e tal, e dentro dessa enorme limitação procurar alguma eventual coerência conceptual. Mas isso é o que é maravilhoso na arte, é que é subjetivo e podes sempre criar linhas que produzem sentidos. E agora, se cá também fazendo um bocado a ponte à tua parte também do teatro, recentemente foram anunciadas novas datas, para a tua nova peça, todas as coisas maravilhosas, uma peça que vai agora andar entre junho e novembro, e que são abordadas questões relacionadas com a saúde mental. Tu, no início da nossa conversa, já falaste um bocado sobre isso, mas temos agora tentado explorar um bocado isso, que é, sentes que a arte tem a função da liberdade para o exorcismo de alguns demónios da mente humana? Ah, completamente. Eu acho que, eu acho que nós somos todos artistas na GENES, somos todos criativos na GENES, e o que nos vai acontecer ao longo da vida é que vamos perdendo isso, vamos perdendo essa qualidade que eu acho que é intrínseca a nós todos. E a forma como a educação, a aprendizagem, uma espécie de conformização àquilo que nos rodeia, vai-nos retirando essa enorme qualidade, e há pessoas que a perdem completamente e depois redescobrem nos hobbies, esta ideia do hobby de algo que é diferente do teu trabalho. Ah, eu sou engenheiro, mas o que eu gosto mesmo, mas depois ao fim de semana é pinto. E tu vês que o que aquela pessoa quer fazer é pintar a vida toda. mas nós criámos criámos uma sociedade onde ainda, agora menos, penso, tendo as profissões sérias e as profissões não sérias, e nós dissemos que as profissões sérias eram, portanto, os engenheiros, os médicos, os médicos são um caso à parte porque tem a ver com a sobrevivência humana, isso é um caso à parte. Mas tudo o que é, os médicos, os professores são algo que acho que considera a parte. Mas, portanto, os engenheiros, os advogados, os juízes eram as profissões sérias e depois tinhas os outros. Os outros que, ah, ele quer ser bailarino, ah, ele quer ser pintor, ah, ele quer ser músico, pronto, coitadinha, ah, maluco, porque prioritizámos, pronto, os nossos pais preocupam-se connosco e prioritizámos a ideia de que, apá, eu gostava que o meu filho fizesse dinheiro e não morresse à fome. E como tu podes, é a maior probabilidade de morrer à fome neste campo, nas áreas artísticas, também acho que isso está sendo invertido, ou melhor, agora é provável morrer à fome em qualquer área, porque, e aí voltamos outra vez à forma como a sociedade está estruturada, porque tu vês agora, e isso é o que a internet proporciona, que é absolutamente formidável, que é quanto mais nicho for o teu interesse, mais encontras um espelho no mundo inteiro de pessoas interessadas nesse nicho absoluto daquilo que tu estás a fazer. Portanto, onde antigamente era mais safe tu dizeres, bom, vou tirar o curso de farmacêutico, porque para o tec de informática dizem que dá bom dinheiro. Hoje, hoje, de repente, aquilo que te interessa é fazer vídeos de, pá, não é que estás cheio disso, o malto que eu gosto de fazer é pintar estrunfos, sempre este exemplo, pintar estrunfos de verde, e tu vês, de repente, 5 mil pessoas no mundo inteiro que estão doidas para comprar aqueles estrunfos verdes, e tu encontraste, portanto, quanto mais específico vamos às nossas escolhas, e quanto mais apaixonados e tivermos na relação com aquilo que fazemos, mais a probabilidade, digo eu, de se ingrares e de viveres disso, portanto, dar-te-á também sempre mais liberdade, agora há-lhe um momento do salto que é sem dúvida assustador, que é sem dúvida assustador, mas em the long run a tua sua mental também sairá sempre mais bem defendida, se tu, pronto, não acordares miserável todas as manhãs e não te restares para o emprego, e depois também tens outros casos fantásticos, de malta que, pá, conheces imensos músicos que têm a sua profissão civil durante o dia e à noite vão para o hot club e são grandes músicos, mas depois todos nós sabemos que o tempo que nós dedicamos às coisas é o que determina a qualidade das coisas, portanto, se tu só tens três horas para tocar à noite, pode ser muito bom, mas serás sempre bom à escala de quem toca três horas à noite, não é? Sim. E não à escala de quem toca quinze horas por dia. Pois, deixa aqui uma questão que ainda é possível viver da arte em Portugal? Eu acho que eu tenho a sorte e o privilégio de ter aqui sempre trabalho. Não sei se, quer dizer, depende das áreas que provavelmente... Eu acho que, em qualquer país, ou seja, tu vais para a América, aquilo que nós conhecemos, sei lá, das grandes estrelas americanas é um por cento da realidade, porque os outros 99% da realidade trabalham em bares e tentam desperodicamente fazer teatro-cinema off-off-broadway e pronto, e têm tantas, provavelmente, mais dificuldades em viver daquilo que fazem. Portanto, a arte é sempre um sítio... Mas eu não acho que seja arte, quer dizer, é um meio muito competitivo e com muita subjetividade, onde a sorte é também um fator determinante para a qualidade da tua carreira. É sem dúvida um fator determinante. O Bo Burnham dizia, aquele gajo que fez agora aqueles gajos que fez agora o especial do Netflix, o Inside, aquele que stand-up comedian ganhou os prémios todos agora no ano passado, do stand-up que fez aquele durante a pandemia, fez um stand-up que ficou um mês fechado, só eu a fazer cantigas, a fazer Bo Boys, que é fazer... O gajo perguntava-lhe se tinha algum conselho para os artistas, para outros conviantes, e eu dizia, olha, eu não tenho conselho nenhum porque isto aqui basicamente, para além do meu trabalho, é muita sorte. Pedirem-me, como é que ele dizia, ele tem uma frase tão boa que eu percebo tanto, ele dizia, pediram um conselho a mim ou... É como pedirem, ele dizia assim, é como pedirem, como é que há? É como perguntarem a um gajo que ganhou a lotaria um conselho de como ficar rico. e ele dizer, ok, larga tudo, compra os bilhetes todos que vai correr tudo bem, ok? Portanto, há aqui realmente um fator de sorte muito grande, mas, por um lado, também há um mercado cada vez mais aberto, do ponto de vista internacional, mas isto também tem o outro lado que é cada vez mais competitivo. Portanto, quanto mais aberto, mais estás no... mais competição tens, mas também mais possibilidades tens acertando na lotaria, mas há um fenómeno de lotaria grande, há sempre a ver. E falando aqui da parte internacional, agora, também nos últimos tempos tem-se falado muito das produções, para os fins de streaming de produções nacionais com bastante cuidado, achas que o caminho da nossa produção nacional a nível de cinema e de séries vai passar pelo streaming? Neste momento, penso que tudo irá passar pelo streaming, não há volta a dar, mas, por outro lado, ainda continuo... Ou seja, eu acho que o streaming pode ser também uma consequência de qualquer coisa. Eu sinto que ainda estamos à procura da nossa grande inclusão no sentido de qualquer coisa, um filme, uma série que imploda cá dentro na nossa nação de tal forma que tenha que transbordar. Acho que ainda não encontramos, ainda não atingimos esse. Acho que estamos a começarmos a fazer agora os produtos para o streaming, que é diferente de teres uma coisa que é feito aqui e que de repente é apanhado pelo streaming. portanto, ainda... Mas, eu espero, quero muito acreditar que ainda serei da geração onde se não fizer parte disso, pelo menos que veja isso acontecer, sabes? Nem todos os países já tiveram essas implosões, muitos países já tiveram essas implosões, em que de repente tens, pá, um realizador que é perto de visionário, com o naipe de atores em estado de graça e a soma de todas as partes com uma história extraordinária e a soma de todas as partes cria algo belo, potente e que transborda fronteiras. Tem que haver alguém que também que arrisque, não é? Eu acho que tudo... Porque muitas vezes parece que tem que ser tudo muito jogado pelo seguro. Opa, eu acho que quem arrisca há de arriscar durante algum tempo, quem nunca arriscou vai sempre jogar pelo seguro. Ou seja, tem formatos e formatos, não é? Há formatos que não são feitos para arriscar, há formatos que são exatamente o contrário do risco. São formatos feitos para rentabilizar o investimento e sabe-se que aquilo, até provas em contrário, vai sempre correr bem, mesmo correndo mal. Ponto. E depois, pá, tu tens que cada vez mais e as novas gerações, serão sempre as novas gerações normalmente, trazer esse coeficiente de risco. Então, as RTP Plays, as RTP Labs, os RTP Labs estão a aparecer montes de miúdos com coisas fora. Sim, sim, sim. Com projetos que tu olhes e dizes, pá, isto não está lá ainda, mas há aqui... Mas já há espaço para eles poderem desenvolver e mostrarem um bocado o que é que conseguem fazer. É um espaço um bocadinho, é um espaço meio ingrato. porque é um bocadinho... É tipo... É dar o salão, mas não pôr lá as luzes, estás a ver? Ou seja, tomem lá a plataforma, mas tomem 15 escudos só para... E agora amanhem-se. E isso também, acho que há alguma... não diria que há um investimento. É mais um vá lá, faz lá. E se acertar, eu até lá vou... até lá vou colher os louros um bocadinho. Portanto, não sinto que haja um investimento. Agora, sinta que há realmente... O sangue fresco traz sempre... inovação e essa... E não há nada a perder, não há nada a perder, é bora lá tentar isto tudo. E tenho visto e sinto isso cada ano. Sinto que vejo coisas mais interessantes e mais... Não necessariamente arriscadas, mas mais coerentes no seu todo. Mais coesas no seu todo, em que todos os servidores já começam a trabalhar todos no mesmo sentido e a níveis muito altos. Pronto, olha, muito obrigado por este bocadinho, esta conversa. Sim. Agradeço. E esperemos então em breve depois também ver o resultado desse teu projeto que aqui falaste dos retornos. Está bem. Sim. Ah, sim, sim. Espero que sim. Espero que sim. Espero que isso vai dar e que continues a fotografar tanto dentro de água como fora de água. Combinado. E perde um bocado esse receio das fotografias noturnas que às vezes podem ser cenas muito engraçadas. Sim, sim. Essa tentativa... Olha, em erro às vezes saem coisas muito... Claro que sim. Claro que sim. Muito obrigado a vocês pelo convite e por este bocadinho. Olha, nós também temos e também temos de deixar também aqui um agradecimento especial à Mónica Moreira do podcast Boca de Traps no qual também tive este há pouco tempo. Ela é que fez aqui a ponte entre... Exatamente. Nós conhecemos bem a Mónica e quem nos ouve e não conhece o podcast dela Boca de Traps vai lá bem, né? Ouve lá conversas bem interessantes uma delas com o Ivo numa vertente diferente do que falámos aqui hoje. e mais uma vez muito obrigado por terem assistido. Obrigado eu. Muito obrigado. E também temos que agradecer a quem nos está a ouvir desse lado. Muito obrigado por estarem a acompanhar o nosso projeto, por nos ouvirem. Já sabem que se querem juntar-se a nossa comunidade de Discord vais ter o nosso Instagram ter lá o link podem comunicar connosco também seja por Instagram também pode ser pelo Discord ou pelo e-mail no provadecontacto.podcast arroba gmail.com da hora nem mais e muito obrigado por terem desse lado malta e por apanhar este projeto e até breve. Grande abraço a todos. Grande abraço. e até a próxima.